Ali, ali! Onde? Aquela ali, a pretinha! Essa aqui? A mais pretinha ali, a mais perto da tua orelha! Da direita ali, ó! Essa aqui? Não! Ah, bora, bora, assim não vai dar! Desce daí com o pé com essa bolinha então! Deixa ser besta! Ali, esse pepou ali! Essa aqui? É! Ah! Pelo amor deus! Linda, né? É! Desce aí! Linda! Linda, né? Parece a Dalva! Dalva? Que Dalva? Tu não conheces a Dalva? Não! Que mundo tu vive, homem! Não, mesmo que o teu, olha! A Dalva é uma moça que dá gosto de olhar! Ajustadinha no corpo, alinhadinha! Moça de bem! Um rosto que é uma pintura! Tudo lindo nela! Mas o mais bonito na Dalva é a cabeleira! Preta como o céu de noite sem estrela! E lisa, bem lisinha! Que nem rio de noite! Quando a lua bate nela, fica até azul! Sabe-se a asa da gralha? Aquela azul? Então! Tá apaixonado, Tass? Eu sei dar valor pra coisa boa na vida! Tu também ia dar serviço a Dalva! O cabelo dela é lindo! É mulherada! Se enche de ciúme, ela se come tudo por dentro! A Dalva! 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 A Dalva, a Dalva! A Dalva, demora! A minha neta! Salva ela, seu irmão! Ela vai nos nascer mais! Eu salvo a Dona Coisinha! Onde ela está? Tá lá em casa! Mas a porta puxou, a janela não abre e ela grita tanto ao lado de dentro! Dona Marista Fica calmo Dona Marista A gente vai te ajudar Vem cá minha neta Meu Deus Pai do Filho e do Filho e do Santo Amém Abençoe esse cabelo Para que ele seja destrançado Meu Deus, seu cabelo